Em tempo de crises, de guerras e de percas, Jesus é a esperança. É apenas um dia ruim, amanhã vai melhorar, o sol vai voltar a brilhar outra vez, essa nuvem vai passar, se levante daí e tente respirar, não há choro que não tenha o seu final, o bem sempre vence o mal, a paz sempre vence a guerra, o ódio não vence o amor, a luz é mais forte que as trevas, Deus é maior que essa dor, A crise que causa o medo, não pode tua fé destruir, se a solidão te consome, Deus está contigo aí. É apenas um dia ruim, amanhã vai melhorar, o sol vai voltar a brilhar outra vez, essa A nuvem vai passar, se levante daí e tente respirar, não há choro que não tenha o seu final, O bem sempre vence o mal, a paz sempre vence a guerra, o ódio não vence o amor, a luz é mais forte que as trevas, Deus é maior que essa dor, A crise que causa o medo, não pode tua fé destruir, se a solidão te consome, Deus está contigo aí. A paz sempre vence a guerra, a paz sempre vence a guerra, o ódio não vence o amor, A luz é mais forte que as trevas, Deus é maior que essa dor, Deus é maior que essa dor, a crise que causa o medo, não pode tua fé destruir, Se a solidão te consome, Deus está contigo aí. Sorrir, pra te fazer sorrir, pra te fazer sorrir, Sorrir, pra te fazer sorrir, Deus está contigo aí. Sorrir, Deus está contigo aí. Sorrir, Deus é contigo! 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 Obrigado.